Fala pessoal, mais uma vez aqui e vocês aí. E aí galera, como que os senhores estão? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem vendo esse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao canal Brian Xtreme para mais um vídeo bisurado para você que está querendo servir as Forças Armadas, o Exército Brasileiro, querendo ingressar nessas instituições tão renomadas que protegem o nosso país. Então galera, o vídeo de hoje vai ser bem rápido, só para esclarecer algumas dúvidas aí que bastantes pessoas me perguntaram, que é o que? Brian, entrei no quartel como recruta e quero chegar sargento, ou eu quero ser cabo. Como que eu faço? Como que funciona? Tem como você gravar um vídeo aí explicando, tirando as dúvidas para a gente? Tenho, é esse vídeo. Então galera, basicamente para vocês saberem como que funciona, é assim. Você vai entrar como recruta, no seu ano de recruta, fatalmente, dependendo do quartel que você cair, vai abrir o curso de formação de cabo, que é o famoso CFC. No seu ano mesmo de recruta pode abrir. Como que funciona? Em alguns quartéis, dependendo do número de vagas, todos os recrutas podem participar do CFC. O que eu digo é assim, dá prova. Tem uma prova que você faz, depois tem os testes e tudo mais. Então, dependendo do quartel e as vagas que eles tiverem, todos os recrutas podem fazer o CFC. Alguns outros quartéis, eles optam em pegar os recrutas mais padrão ali, e pegar uns porcaria também, que eles têm certeza que vão desistir e vai sobrar a vaga lá para os que ficaram mais padrão. Então, eles fazem um nivelamento para não precisar fazer todos os recrutas do batalhão. Eles já selecionam alguns para fazer e alguns outros também, na esperança dos caras desistirem, para se tornarem cabo. Só que como que funciona? Você foi lá, fez o CFC, chegou até o final, você já vai ser promovido a cabo? Não, galera, não funciona assim, porque os caras sempre colocam recrutas a mais, soldados a mais, né, para fazer o CFC, porque a esperança é de que faça um nivelamento bem grande para que bastante candidatos acabem desistindo do curso. Só que mesmo bastante gente desistindo do curso, ainda acaba sobrando bastante cara com moral e vibração para concorrer às vagas. Então, pessoal, basicamente assim, vamos supor lá, o seu ano aí, o ano que os senhores entrou agora, para fazer o curso lá de CFC, aí abriu as inscrições, todos os recrutas vão fazer. Vamos supor que você caiu no quartel, todos os recrutas vão fazer, alguns soldados antigos também vão fazer. Beleza, todo mundo fez. A primeira coisa é uma prova teórica. O que que cai nessa prova teórica? Galera, o que vai cair nessa prova teórica é basicamente o que a gente aprendeu na escola. Os estados brasileiros, história do Brasil, algumas perguntas referentes ao exército, algumas perguntas como vocês já vão estar dentro do exército, vão cair algumas coisas referente a armamento, para saber como que você está e tudo mais. Então, galera, não é uma prova de outro mundo, não é um bicho de sete cabeças. Basicamente, o que vocês vão ver são coisas que vocês já aprenderam, que vocês já viram. Eles não vão perguntar física quântica, não vão perguntar como faz uma bomba nuclear para vocês. Basicamente, vai ser o que os senhores já viram, ou na escola, ou lá mesmo dentro do exército brasileiro. E aí, tendo essa prova teórica, claro que já vai ter um nivelamento drástico pra caramba, que muitos guerreirinhos aí não vão saber fazer uma redação, muitos guerreirinhos não vão saber de história do Brasil, não vão saber geografia, tem guerreira aí que acha que o estado de São Paulo fica na região norte, tem guerreira aí que acha que Santa Catarina fica no nordeste. Então, galera, muitos caras já vai ter um nivelamento ferrado. Se eram 100 camaradas só na prova teórica aí, já vai sobrar uns 20, uns 20 e 30. Aí você vai falar, caramba, Brá, mas a prova é tão difícil. Não, galera, a prova não é difícil. Pelo contrário, é informação tão básica, informação tão essencial, que tipo assim, meu, chega até... É tipo uma prova do Detran, que na própria questão já tá te dando a resposta, só que o camarada não sabe interpretar e acaba se dando mal. Ou seja, são coisas que os senhores já viram, não vai cair nada além do que vocês aprenderam. Quanto mais vocês acertarem, é como se fosse um concurso público. Cada uma questão que você erra já vai te pondo lá pra baixo, cada uma questão que você acerta já vai te jogando lá pra cima. Ou seja, quanto mais você acertar se você gabaritar a prova, mais na frente dos outros candidatos o senhor estará. Mas a prova teórica é um dos requisitos pra você fazer o curso de formação de cabos, né? Ela é um estágio. Não é você gabaritar a prova, nossa, você já vai sair cabo, parabéns, toca aqui, seu salário já vai aumentar. Não é assim, galera. Fez a prova, já vai ter o nivelamento, os caras vão tirar todo esse pessoal que não conseguiu ali atingir a média, que eles gostariam que tivesse atingido, esse pessoal já é desligado automaticamente do curso. Depois da prova, aí começa o CFC. Que é o quê? Galera, é marcha, é canção, é piruação. Os caras vão levar você ao extremo pra já ir desistindo os guerreiros. E é igual no Tropa de Elite, não tem lá o filme Tropa de Elite? Pra quem não assistiu, assiste depois, porque é muito bom. Que é o quê? Cada um tem uma cruz com o seu número, e aí os guerreirinhos que vão desistindo, pega sua cruzinha lá, pac, 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 martela lá no chão, tá desligado do curso. E, galera, não é os caras que te desligam, fala, ó, guerreiro, sai daqui, você não tá mais, você foi desligado. É você que pede pra sair, você que fala que não quer mais, que não tá dando. Não é os caras que pegam na sua mão e falam, ó, você tá fora. É você que chega à conclusão que não dá mais pra você, você chega lá no sargento, no cabo, no tenente que tá dando a instrução, fala, não quero mais, eu quero sair. E aí o cara pede pra você falar bem alto, pra todo o pelotão ouvir que você não quer mais, e é da sua vontade que tá partindo aquilo. Você vai chegar e vai falar, eu não quero mais, vai gritar pra todo mundo ouvir, você vai martelar sua cruz no chão, você está desligado. Galera, você não está desligado do exército brasileiro, você está desligado do curso de formação de cabo. Ou seja, você não fez o curso até o final, o que vai acontecer? Você vai ser desligado e vai voltar a fazer suas atribuições que você fazia, cri-cri, ou ficar na sua sessão, etc. O resto do pessoal que for ficando, a galera vai ensandecendo, vai fazendo marcha, vai fazendo o pessoal cansar e desistindo ao máximo. O pessoal que é da comissão do CFC, eles sabem mais ou menos quantas vagas tem e de quantos candidatos eles precisam que chegue até o final pra que eles possam dar essas vagas. E aí o pessoal vai, vai ensandecendo. Só que no final só fica os melhores dos melhores, só fica os caras mesmo os bons, os bons mesmo. Só que, infelizmente, mesmo só ficando os bons dos bons, eles têm um limite de vaga, eles fizeram de tudo, os caras não desistiram e ficaram. E aí o que acontece? Tem a famosa nota de corte, que eles vão pegar tudo o que vocês fizeram no CFC, se você foi um cara padrão, se você foi um cara destaque, se você soube comandar a sua tropa, se você foi um cara que tomou frente, ou se você não ficou moita, se você não reclamou, se você não ponderou. Eles vão pegar essas coisas, que no caso seria a prática ali, uma prova prática, e mais a sua prova teórica e vai fazer uma classificação pra você. Ah, você tá aqui, o outro guerreiro tá aqui. E aí dentro dessa classificação vai sair as notas de liderança, a nota de se o cara é bom, se o cara foi destaque, disso e daquilo outro, e aí vai ter o ranking. Aí galera, normalmente, quando sair lá a classificação, poxa, vamos supor que eu aqui fiz o CFC, tem 10 vagas, eu tô entre os 10 lá, fui classificado a virar cabo. Normalmente, é no ano seguinte do seu engajamento que você vira o cabo. Ou seja, no ano seguinte, quando você fosse virar soldado antigo, já tendo as vagas pra cabo, você pega, enganja, vira o soldado, aí você já pega e vira o cabo. Você vira cabo porque você já tem o curso de CFC, já tem a vaga, você tá bem colocado e você vira cabo. Galera, tem alguns casos, aí alguns inscritos me perguntaram, pô, e como que faz pra eu virar sargento? Clã, tem alguns casos, escuta bem o que eu tô falando, que o cara, ele sai de recruta, faz o CFC, depois ele vira soldado antigo, ele não pegou a patente de cabo, mas ele já tem o curso de CFC, porque galera, depois do CFC, tem o CFST, que é curso de formação de sargento, CFST. Aí o camarada, ele é recruta, fez o CFC, só pode fazer o CFST, que é o curso de formação de sargento, quem tem o CFC. Aí o camarada, ele fez o CFC, só que ele é soldado, ele virou soldado antigo, não virou cabo ainda, porque as vagas não foram alocadas pros guerreiros lá que foram os 10 primeiros, enfim. E o que acontece? Abre pra fazer o CFST, esse camarada, que tava dentro dos 10 ali pra virar cabo, ele pega, faz o CFST, é bem colocado no curso de CFST, e ao invés dele sair cabo, o camarada, ele já sai sargento. Ou seja, ele fez o curso de CFC no ano de recruta, virou soldado antigo no ano seguinte, fez o CFST, e no final desse ano de soldado antigo, ou no meio, ou na hora que ele terminar ali o curso de CFST, ele já sai sargento. Ou seja, em um, dois anos, o cara que era o recruta, ele passou a ser um sargento. Então, galera, tudo que os senhores forem fazer, façam bem feito, façam com vibração, e extremamente no padrão. E não é você dar o gás, não é você ser o líder da tropa ali. E além do conhecimento intelectual, e do físico, você tem um bom preparo físico, você tem que ter um psicológico um pouco forte aí. Você tem que ter um mínimo de psicológico pra você não abalar, e acabar desistindo. Galera, eu acho que nesse vídeo deu pra explicar mais ou menos como que funciona, pelo menos eu dei uma desmistificado do que a maioria dos senhores pensavam que é, que é uma prova do Enem, que é uma prova da USP, uma prova federal. Basicamente, não é isso. É o que os senhores já aprenderam, é o que os senhores já viram, ou deveriam ter visto, tanto na escola, quanto lá dentro do quartel. E se você ver que abriu o curso lá, o pessoal, mês que vem vai ter o curso de formação de cabo pra vocês fazerem, vai ter a prova tal dia. Galera, já começa a dar uma estudada. O que eles pegam bastante também é atualidades, o que tá acontecendo no momento, greve de caminhoneiro, coronavírus, dengue, mosquito da dengue, é isso, aquilo, é bomba não sei na onde, guerra não sei na onde. Pega as atualidades que estão acontecendo, porque cai bastante atualidade também. E cada pergunta que os senhores errar, vai deixando você lá pra baixo e já vai te cortar ali na prova teórica. Você nem vai ter a oportunidade de fazer lá a prova física, né? Que é o teste psicológico e o teste físico, pra ver se os senhores vão conseguir chegar até o final. Então é isso aí, galera. Eu espero que esse vídeo deu uma esclarecida pra vocês e desmistificou um pouco aí da ideia que vocês tinham, como que funcionava, como que é. Se não ficou muito claro ou se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui no campo de comentários que eu faço um outro vídeo explicando mais detalhadamente como que funciona cada um, o tempo de duração e tudo mais. Mas eu acredito que já deu aqui pra dar um norte pra vocês, abrir o horizonte. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo apoio. Se não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal pra receber mais vídeos como esse aqui e ativar o sininho de notificações. Um forte abraço e até a próxima, galera. Valeu! Tchau! 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 Tchau!